Fala aí galera, olá a todos os fãs, Certo Games, isso vai dar mais um vídeo para vocês. Peach People está de volta aqui conosco, nesse agosto especial, né? Vamos ver? Esse da Mega Morcego eu estou devendo para você até hoje, mas é difícil gente, essa daqui, vamos lá. Vamos tentar então fazer aqui. Que saudade gente, de jogar aqui, nosso Peach People com vocês, né? Maldito inimigo de Elite. Foi um dos jogos mais impactantes aqui no nosso canal também, né? Principalmente porque eu mostrei o modo história todo bonitinho, né? Povo de Magma Ville, estão prontos para ser invadidos por meus homens de fogo? Ah não, não, obrigado. Bem, que pena, eu também não pedi. Picolinho. Que derreteu esse meu iceberg. Iceberg. Iceberg aqui, tá? Quer dizer, aquele pedacinho de gelo na água? Mal posso ver. Aí está o problema, aqueles esquisitos derreteram minha casa, eles deveriam manter seus vulcões só para eles. Mas se os vulcões derreteram seu iceberg, por que a culpa é deles? Chega, apague-nos, meus homens de fogo. Apague-se esse fogo para sempre. Eu cuido disso, chefe. Vamos lá. Meu Deus do céu. Pegue-os. Ah não, tá. Esses caras não são legais. Você me entendeu? Vamos lá. Não, eu achava que os outros eram nossos inimigos, que eram muito mais, né? Vamos lá. É, Rancel pode vir para cá. Você para cá. Deixa eu ver. Você dá de vir aqui. Você. Não tem alcance e você, porque pode ficar na contenção. Não. Beleza. Bora lá. Ela tem a porrada forte. Você vai ter que vir para cá. Você para cá. Você. Já mata três. Quer dizer, mata não, né? Já vai pegar três de uma tacada. E a nossa. Não, você vai ter que vir para cá, então. Bora. Me congelou, sério. O cupcake. Não. É o cupcake, né? Você vai ficar aqui mesmo. Você pode vir para cá. Você não tem nem para onde ir. E você aqui mesmo. Bora. Bora. Não, você não. Você pode vir. Isso aqui é o vulcão que vai entrar em erupção, né? Pelo que eu percebi. O cupcake permanece aí. Tá de boa. Beleza. Você para cá. Você aqui. E você, meu... O cara está fugindo cada vez mais do que está semi-morto. Porque assim, não vai ter como eu ficar entrando nessa zona de fogo, né? Você está com muita vida, não está, filha? Vou ter que te colocar ali. Nem que seja provisoriamente só para você dar o último empurradão, tá? Não é você, você... Cara, para onde eu jogo essa pessoa? Não tem nem para onde eu jogar aqui, cara. Tá, então você agora, minha querida, vai estar aqui. Não, pera aí. Beleza. Você aqui. Você pode vir para cá. Horático para cá. Você para cá. Capiquei. Eu percebi. O bicho não morre, cara. Minha querida. Mate esse bicho de uma vez por todas. Tá. Tá. Eu não tenho muita escolha aqui. Você vai vir para cá. Você para cá. Quem que é esse, gente? Que eu não estou nem... Ah, não. Esse aqui é o cupcake. O cupcake deve ficar daqui. Você para cá. Você para cá. E você para cá. Pronto. Um já foi. Toma. Toma. Boa. Vamos lá. Agora, minha querida. Próximo. Eu vou ter que já fazer o cercado aqui. Você. Não. Na verdade, você vai vir para cá. Você para cá. Você para cá. E o cupcake. Bora. Ah, eu esqueci dela, gente. Tá. Então, você. Vamos fazer o cercadinho agora, então? O cupcake vem para cá, bora. Boa. Mata, mata. Boa. Double kill. Perfeito. Estão trabalhando para um pinguim. Ah, a gente precisava do emprego. Além disso, lava demais o seu que está um problema. E também acho que isso não é aceitável. O problema é que ninguém vai conseguir fazer basicamente nada. Aqui, nesse momento, é só movimento mesmo. Bora. A pipe. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Né? É... Mas... Bora matar. Te pegamos, meu querido. Boa. Tchau. Do inimigo, só temos mais um. Ah, eu tenho? Peraí. Parece ser interessante esse daqui. É isso! Recrutado! É, obrigado. Nossa, eu sempre achei que os homens de fogo eram prestativos. Tipo, eles chamam homens de fogo. São contra o fogo. Isso é esquisito. Certo, então, todos são bem? Seus vizinhos ainda parecem bem congelados. Ah tá, eles vão acabar descongelando logo. Mais uma vez, obrigado. Boa, galera! Beleza! 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 Parte 2. Vamos com só mais essa parte, então, tá, gente? Não sei se eu vou conseguir, né? Porque a tendência é que fiquem cada vez mais difíceis essas missões, né? Oi, sou o Chefe Tostado. Fiquei feliz de saber que vocês estavam de volta à cidade. Digo, qual o problema? Não vimos nenhum homem de fogo por aqui. Seu vulcão parece bem... Ah, vulcânico. Você precisa de ajuda para evacuar? Evacuar? E perder o festival de erupção? Só quero garantir que aqueles homens de fogo não vão estragar as coisas. É, não podemos deixar isso acontecer. Aquela festa é incrível, principalmente se a gente não tem outros planos. Uma coisa que ninguém se lembre do último festival... É porque todos morreram, né? Só um palpite, parece que todos eles morreram. Enfim, vocês podiam ficar de olho nos homens de fogo? Ouvi dizer que eles foram vistos perto da vila como estão. Obrigado. Misericórdia. Eu detesto quando vocês ficam me mandando de um canto para o outro. Sai fora. Sai fora. Olha, eles estão salvando a cidade. Acho que a gente podia esperar. São os caras da playa, nova missão. Vamos pegá-los. Cara, você tem algum problema com prioridades? O que é que eu fiz? Tá. Próximo. Eu tenho que ver primeiro os que conseguem se movimentar melhor. Pra ver o quanto que de proteção ele pode ter, né? Vamos lá. Porque pro fundo... Nossa. É pouco demais, cara. Pare, em nome da lei. Legal, os campanitos ali estão aqui. Homens de fogo, o que vocês estão fazendo? Cuidando dos incendiários. Ah, tudo bem. Vamos ficar de prontidão. Ah, filha. Mas a cidade... Ah, não, esquenta o fogo. Vai continuar aqui. Tá podendo... Tipo, depois que matamos você. Ah, não. Aí tudo me entorou, né? Já começou a virar troll o negócio aqui, né? Todo mundo consegue? Muito longe, cara. Porque o cupcake, ele precisa de uma proteção, pelo menos, né? Olha isso! Pode ficar aqui orático, por favor. Você aqui... Não, você... Então, vai pra cá agora. Porque ela vai pra cá. Você pra cá e você, por favor. O fantasma estilo bombeiro é o melhor, cara. Na moral, hein? Ah, cupcake desgraçado, hein? O cara tava semi-morto. Tá, beleza. Então, você quer morrer, né? Espera aí. Você pode vir pra cá, por favor. Você pode vir pra cá, por favor? E o outro tá congelado. E o outro tá congelado. Que boa, né? Caralho. Eu tenho que matar esses cupcakes, gente. Vamos lá. Chegou a sua hora, cupcake. Tá bom? Vou colocar todo mundo aqui em cima dele. Um cupcake tem que ir embora daqui. Boa! Semi-morto! Ah, tá com medo agora! Tá fugindo! Enquanto não matar o cupcake, gente, não tem vingança aqui. Bora! Por favor, matem esse bicho. Boa! É isso! Um já foi. Se prepara, meu querido, que você será o próximo, tá? Então, vamos lá. Você, meu querido, vai vir pra cá. Vamos lá. Porque a nossa peeper vai entrar em ação agora. Você é o próximo, tá? Cupcake. Vamos lá, engraçadinho. Tá com medinho? Bora. É... Vamos lá. Você pra cá. Você pode vir pra cá. Você pra cá. Eita, delícia. Você não tem ideia do quanto você vai morrer agora, meu querido. Nossa senhora. Bora brincar, cupcake. Não matou ele. Tudo bem. Você tá... Nossa, congelou dois, cara. Vamos lá, Hansel. Bora brincar. Chega de cupcake. Acabou. Ninguém vai reviver mais nessa jossa, não. Se for pra revivir, são os meus. Eu quero agora que todo mundo tente focar um pouco nesse fantasma. Porque ele tá dando downgrade aqui. Bora. Eu te juro, fantasma, porque você tá me enchendo tanto o saco, mas tudo bem. Você, por favor, todo mundo... Então, já que tem um semi morto aqui... Você pode vir pra cá. E você pra cá. Bora brincar agora, gente. Morreu. Um já foi. Tem um ali ainda, né? Nem tinha percebido. Bora, galera, que agora tem mais um aqui pra... pra gente... pra gente... chumbar... chumbar a lenha aqui. Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Pipe. Aqui. Você. Aqui. Cupcake, sai daí. Cupcake, sai daí. E aí? Vai pra onde agora, meu querido? Diga. Tá preso, né? Morra! Tá preso, né? E aí? Vamos lá, galera. Que agora chegou a sua vez, tá? É... Você vai ficar aqui mesmo. Aqui. E aí? E aí? Você pode vir pra cá, você pra cá e você aqui. Vamos brincar agora, tá? Vamos brincar agora com o atirador de flecha de gelo. E aí, meu querido? Tá gostando da surra? Vamos lá. Tá achando engraçado? Eu tinha que ter tirado o cupcake daqui, gente. Eu me esqueci. Tá. Você. Tá. Você. Tá. 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 Basicamente é isso. Morreu. Vai atacar flecha de gelo em outra pessoa. Não. Nunca vi. Obrigado. Que chegou agora a sua. Ah. Isso. É essa, galera. Tá lá ou não tá? Droga. Acho que o chefe pinguim deles não esteve por aqui. Bem. Ah. Desculpa pela sua cidade. Ah. Você sabe que está em vila a combustão, né? Não esqueça, cara. Quero ver tudo aceso semana que vem. É isso, gente. Não sei se coube tudo. Vamos ver se coube. Ô, louco. Perfeito. Né? Conseguimos terminar tudo aqui, né? Boa. Chegamos. Chegamos. Ó. Delgado. E, galera. Assim nós revivemos um pouco do nosso Pitch Peebo aqui no nosso canal. Se gostaram do vídeo de hoje, então, já sabe. Deixa aí seu like nele. Se inscreve no canal se ajudou muito. Comenta o que acharam. E continue nesse agosto especial, né? Quem sabe algum dia eu volte. Porque, ó. Tem parte 3. Mas está bem difícil. Então, não sei, né? De repente eu posso voltar com essas duas missões. Tipo essa e a Mega Moceira. Não sei, né? Bem, então, até a próxima. Falou. Tchau, tchau.